Olá, meus licinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e eu estou aqui para pensar junto com você se mulher pode afinal pedir aí o seu companheiro em casamento. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para segredos da sedução onde você vai ter dicas incríveis aí para conquistar aquele crush que você está afim. Por tradição, sempre o homem que faz o pedido aí de namoro, de noivado, né, de casamento, enfim. Muita coisa mudou, né, hoje a mulher ela alcançou níveis antes nunca pensados aí e ela também adquiriu uma certa autonomia no relacionamento, inclusive até para pedir em casamento. Eu acho que a mulher pode sim pedir o homem em casamento, apesar de não ser tão usual devido à tradição, né, geralmente é o homem que pede. Mas é necessário pensar em alguns quesitos antes de fazê-lo, como sentir o relacionamento, ver se a pessoa, assim, de fato, quer entrar nesta empreitada. E a gente já vai sentindo o terreno, né, gente. Através do diálogo, da comunicação, você vai meio que vendo se a pessoa está ou não querendo, está ou não ao fim. Isso tem que ser conversado previamente, até para você não chegar lá e pedir a pessoa em casamento e a pessoa falar não, né. Então você já tem que pedir sabendo que a resposta vai ser o sim. E para isso, antes de pedir, tem que conversar bastante, entender aí o mundo do outro, né, alinhar as expectativas, enfim. Eu acho que é importante a conversa franca, diária, contínua, para que você entenda em qual momento aí o relacionamento está. É importante também pensar na questão financeira, né. É um momento ideal financeiramente, falando para vocês se casarem. É no momento também do outro. O outro está de buenas, assim, ou, ah, está fazendo faculdade, trabalhando. Tem momentos que a gente está mais carregado de situações, que fica difícil a gente entrar em uma empreitada como casamento. Então tudo isso tem que ser sondado, tem que ser conversado, tem que ser muito bem analisado para que você faça o pedido. É claro que você também tem que dar um pouco de tempo, né. O pedido, ele não pode ser algo precoce, até mesmo para você avaliar se essa pessoa é a pessoa com quem você quer viver o resto da sua vida. Mas eu acho perfeitamente normal a mulher pedir um homem em casamento. Eu não vou pedir em casamento, eu vou querer ser pedido em casamento. Eu não sei, eu acho que comigo não funcionaria, porque eu sou um pouco conservadora, um pouco tradicional. Então eu, de fato, quero ser sim pedido em casamento e não pedir. Mas eu acredito que é super possível pedir. E a mulher também tem que tomar um pouco as rédeas do relacionamento, sabe. Eu acho que a pós-modernidade dá essa autonomia, dá esse novo sentido e ressignifica as relações. Porque sempre a mulher fica ali naquela posição passiva, esperando o homem pedir namoro. E às vezes o homem nunca pede, só fica enrolando, 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 enrolando. A mulher vai lá e fala, ou dá ou desce, ou vai ou racha. Ou caga ou sai da moita. E é isso. O que vocês acham disso tudo? Me deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu estou falando por aqui. Inscrever-se, é apenas um clique que você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. E na paz. E até a próxima. Tchau.